E um outro assunto agora que é pauta é a violência contra crianças e adolescentes em Teresina. É que houve um aumento considerável nesses casos entre o mês de janeiro e o mês de outubro deste ano. A gente vai saber um pouco mais sobre estes dados com o Júlio Medeiros. Uma simples ligação que pode fazer a diferença. O Disque 100 é o número para denúncias disponibilizado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. É através dele que pode ser feito as denúncias de violência contra crianças e adolescentes. De janeiro a outubro deste ano, foram quase 190 mil casos registrados em todo o país. Em Teresina, também houve um aumento significativo desses casos. Segundo os dados da Coordenadoria de Direitos Humanos de Teresina, de janeiro a outubro deste ano houve um aumento de 52% no número de casos de violência contra crianças e adolescentes aqui na capital. Esse número é liderado por casos de abuso sexual e abandono de incapaz. Isso reforça o atendimento da rede, da rede de proteção da criança e do adolescente, para que a população possa fazer essa denúncia, procurar os conselhos tutelares das suas regiões, ou através dos telefones do Disque 100 e o 0800, que é o Disque Cidadania da Prefeitura de Teresina. A gente está estudando a criação de mais um conselho tutelar na região sudeste, para que ela possa estar fortalecendo mais ainda, e aí a gente possa ter um resultado mais concreto no final do ano de 2024. Mas a rede está sendo fortalecida, tanto os conselhos tutelares, como os CRAs, CREs, que são envolvidos na rede de proteção da criança e do adolescente. Nós temos aí o Disque 100. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, que seja formalmente ou informal, através desse telefone? Sim, nós temos o Disque 100, que você pode ligar, ele pode fazer a denúncia anônima, que as informações são recebidas pela Central em Brasília e repassadas para a gente, como também nós temos o Disque Cidadania, que é o 0800 280 5688. Esse número, ele é daqui, da Coordenadoria de Direitos Humanos, onde você pode fazer qualquer violação de direito, seja ela criança, adolescente, idoso, enfim, qualquer violação de direito da população de Terezinha, ela pode ser denunciada e a gente vai tomar a frente para fazer as apurações e encaminhamentos devidos.